Olá meus amigos do canal Cedrics Reacts, eu sou o Cedrics, sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez E hoje estamos trazendo, sem dúvida nenhuma, uma banda que é muito conhecida na Indonésia E o povo da Indonésia gosta muito mesmo dessa banda, que é a banda Junk Rude Com a música Assal Breach Espero que vocês gostem da reação Essa música foi bastante pedida esta semana e nós vamos trazer a reação aqui para vocês Não esqueça de deixar o super like e de se inscrever no canal do Cedrics Vamos para a reação Ok meus amigos, estamos de volta E antes de irmos para a reação, não esqueça aqui de acessar os cards aqui em cima, onde vai ter algumas reações E também eu deixo sempre uma playlist com as músicas reagidas aqui no canal do Cedrics Ok? Se você talvez não viu a sua música ainda, talvez acessando a playlist aqui você vai encontrar a música da sua banda preferida Ok, vamos então curtir Junk Rude Assal Breach em 3... 2... 1... 2... 1... REAGINDO Esse é o Cristianto Um vocal sensacional E os meus amigos da Indonésia gostam muito do Cristianto 1... Reagindo 1... 2... 1... 2... 2... 1... 1... 1... 1... 2... 1... Treców Qual é o Plus? 1... 2... 3... 1... 1... 2... 3... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 2... 2... 1... 1... 1... Lama flag finans antes hoje Sensacional! Oh! Oh! Oh my God! Yeah! That's amazing! Oh! Oh! When the sky Yes! When the sky Do the swimming When the sky Do the feeling of remember Wow! uauuuu o que? nossa guitarra é essa hein nossa guitarra é essa nossa guitarra é essa uauuuu que é isso que é isso uauuuu 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 uauuueng uauuuu 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 uauuuu